Vamos meditar na palavra de Deus e dessa vez eu vou falar de forma bíblica, teológica e eu vou precisar que você preste atenção, porque o que acontece com muitos de nós, nós temos, muitos de nós cristãos, temos uma fé capenga, o sujeito vai ser confrontado por alguém e ele não sabe explicar exatamente o que é a fé, e eu não vou falar tudo da fé, mas pelo menos a sua salvação você tem que saber explicar, se você não vai saber dizer por que você foi salvo, como você foi salvo, por meio de que você foi salvo e se manter nisso durante o processo da sua vida espiritual, olha, com todo respeito, mas você não é um cristão, porque o muçulmano sabe mais da sua fé do que você, não é possível isso, então essas coisas que você não sabe explicar, o arrebatamento da igreja, que você não sabe explicar, a nação de Israel, qual é o lugar na dispensação e na escatologia, tudo bem, mas que você não sabe explicar, a ceia do Senhor e a salvação não faz sentido, alguém diz assim, a ceia do Senhor é bem simples, Jesus morreu na cruz e o pão representa o corpo e o vinho representa o sangue de Jesus, não, não é isso não, não é isso não, é muito mais do que isso, então isso pode ser um desvio, porque tem muita gente, modalistas, por exemplo, pessoas que não creem na encarnação, que também diriam a mesma coisa, então a gente precisa hoje aprender de fato, então vou gastar um tempinho com a Bíblia, com você, para a gente adensar um pouquinho, pensar um pouquinho nos textos, de modo que a gente hoje, ao tomar a ceia, a gente saiba exatamente o que é a nossa fé e tome isso com atenção. Por outro lado também, eu vou pedir sua ajuda, porque o celular e o TDAH generalizado, que está tomando conta da população, o TDAH, meu Deus do céu, então controle-se, controle-se, abra só para a Bíblia, tá? E se você não consegue abrir para a Bíblia, deixe quieto e você vai ver na tela, aí você preste atenção e interage com o público que vai estar trabalhando em cima desse tema. Vamos fechar os nossos olhos e pedir a graça de Deus nesse tempo, vamos? Senhor Deus, nesse tempo de palavra nós pedimos a graça do Senhor para compreender com mais profundidade, para que quando tomemos o pão esta noite, o pão que representa, que expressa, que para nós não será simplesmente um pão, nem simplesmente o corpo de um Cristo, mas a salvação nas nossas mãos, o amor de Deus nas nossas mãos. Eu peço que o Senhor nos ajude para a compreensão e traga a revelação ao teu povo em nome de Jesus. Amém e amém. Vou fazer uma conexão com aquilo que nós lemos em Apocalipse 13, verso 8, os amados, se puderem colocar. Esse versículo foi citado na última macro. Nós colocamos esta passagem quando falamos do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo e eu tive o cuidado de estudar essas palavrinhas gregas para saber se é antes da fundação do mundo ou desde a fundação do mundo. A palavra não é antes, é desde em todas as traduções. Todos os habitantes da terra, diz o texto, adorarão a besta, dois pontos, aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. E eu disse aqui na última macro que Deus é tão, controla tanto a situação, ou seja, Deus é tão soberano que a criação do mundo já previa o pecado e já previa tudo que ia acontecer. Então por isso que alguém quando pergunta, mas se Deus, por que que Deus? Mas isso já estava previsto, porque toda relação de amor, disse eu na última quinta-feira, pressupõe a liberdade. E se uma pessoa tem a liberdade de dizer, Deus eu não te quero, a outra pessoa que dizer, Deus eu te amo e te quero, esta pessoa está amando de verdade, porque ela poderia dizer não para Deus e no entanto disse sim. Por exemplo, os amados estão aqui livremente, nenhum de vocês foi obrigado, pode dizer assim, ah, eu estou muito cansado, uma semana, vieram livremente, ninguém vai marcar, vai perguntar, está tudo bem? Não, está tudo bem, eu quis ficar em casa, beleza, está pela internet, você assiste. Mas você disse, não, eu vou, e por que fez? Porque você ama voluntário e livremente ao Senhor. Isso é uma prova de que esta relação com Deus é uma relação vitoriosa, é uma relação sensata. Mas a gente vai ler Romanos capítulo 1, verso 16 até o verso 23, que é o texto que vai abrir a nossa explicação de modo, na NVI, está bom? Nós vamos ler nessa passagem o texto principal, que vai inclusive calhar com aquele texto base da reforma protestante, onde Lutero leu e Lutero ao ler, ele se convenceu da justificação pela fé a partir do verso de número 16. Essa passagem, ontem nós tivemos uma live, foi muito legal, porque a live, foram cinco pastores daquele grupo, temas mais difíceis da Bíblia, e hoje o pastor, Nilson, me telefonou, disse que passou aquela live para muita gente, e os pastores ligaram para ele e insistiram que a gente tivesse vários daqueles momentos, que eles ficaram maravilhados, e foi muito bom. E a gente versava sobre essa passagem, e eu já estava com muita intenção, e aí eu aproveitei que esse veio paz ao meu coração, porque eu já queria há muito tempo falar adensadamente sobre a salvação. E observe o que a gente vai trabalhar nos passos sobre a salvação. A salvação ainda começa aqui descrita, e eu vou ler do 16 ao 23, do seguinte modo, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim, olha só, uma justiça que do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu já já vou ler os versos seguintes, mas aqui eu paro um pouquinho para ler com você o verso anterior, o verso do 16, pode voltar no 16, para dizer para você o que é que Paulo está dizendo aqui do Evangelho. Veja só, o anúncio, as boas novas, o Evangelion, está dizendo assim, eu não me envergonho do Evangelho, então eu o assumo para mim. Então há uma postura com relação ao Evangelho. Por que motivo? Porque o Evangelho é poder de Deus, dúnamis de Deus. A palavra dúnamis é a mesma palavra que dá origem, posteriormente, à palavra dinamite, quando é criada por Nobel. Por incrível que pareça, o Prêmio Nobel da Paz, a pessoa que criou o Nobel, que deixou, depois que morreu, toda a sua fortuna, para premiar as conquistas da ciência. E este foi o homem que criou a dinamite. Pois bem, o que a gente tem aqui é uma expressão de que o Evangelho é poder. E eu não me envergonho porque ele é poder, mas ele é poder para quê? Aí ele vai dizer, ele é poder para salvar. Ele não é só poder. Você ora para uma pessoa para ser curada, ora para uma pessoa, a pessoa é liberta, você acha assim, sai trem. E por que aquele trem saiu, como disse o Wellington? Não é porque ele falou, sai trem em nome de Jesus, é porque simplesmente o Evangelho é poder. E ele estava ali representando e pregando o Evangelho. E aí ele fala, primeiramente, para qual pessoa? Aí ele diz, primeiro do judeu, depois do grego. Ou seja, todos são alcançados por um Evangelho. Mas este Evangelho vai continuar. Ele vai dizer que a fé é o elemento básico, fundamental. Ela não é tudo, mas sem ela não acontece. Ele fala, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E diz, o justo viverá da fé. Olha só. Ele não diz que a fé salva. Porque não há nenhum versículo bíblico que diz que a fé salva. A salvação não é pela fé, é por meio da fé. A salvação não salva. E vou mostrar os versículos para você. Ocorre que, sem fé, você não consegue crer no Evangelho que vai te salvar. Não é a fé que vai te salvar, é o Evangelho que vai te salvar. E o Evangelho é graça. Na hora que a gente costuma falar essas coisas, aí diz assim, o crente, ele está salvo. Por que creu? Não, porque o diabo também crê. Então, é o Evangelho que o diabo não abraça, que salva. O diabo não abraça o Evangelho. Mas ele crê. Cresce em Deus, fazes bem o demônio a crer e tremem. Então, a fé, o que acontece é isso? As pessoas não sabem o conteúdo do Evangelho, mas ficam com a fé do Evangelho. Isso não é suficiente. Por que motivo? Por causa dessa palavrinha aqui. Da justiça revelada no Evangelho. E olha o que diz o texto, você está lendo comigo. Uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Ou seja, não existe salvação sem a justiça de Deus, que é preservada e mantida por uma fé, que começa a fé e termina a fé. Então, nós não estamos falando só de fé. Nós estamos falando de justiça. Portanto, o elemento que Deus precisa na sua vida, não é a fé, é a justiça. Você que precisa da fé para obter justiça. Vou repetir. Você precisa da fé para, crendo no Evangelho, obter a justiça. Sem a fé, você não obtém. Por outro lado, Deus não está preocupado ou não com a fé. Ele está, para ele salvar, ele tem que aplicar em você uma justiça. O que é justiça? O que é justiça? Aí fala assim, justiça é Alexandre de Moraes. Não, Alexandre de Moraes é tudo mesmo. Justiça? Meu Deus, vou ser preso. Aí, mas, o que é justiça? Ministério da Justiça? Não, meu irmão, aquele é um órgão. O que é justiça? A palavra justiça, ela tem origem numa palavra mesopotâmica, que significa medida, é um junco. É uma medida, é um junco no Rio Frates, um junco tão retilíneo que eles tiravam aquele junco e serviam de medida. Então, justiça é uma espécie de prumo, pode ser traduzida como prumo, como medida. Então, para se construir alguma coisa, se pegava aquele junco, que em hebraico é S-Q-D-D, S-Q-D, não dá para pronunciar aqui, é uma tradução, uma transinteração. Então, a justiça é um padrão, ou ela é a origem da palavra isso, mas ela também, em todo o Antigo Testamento, a palavra justiça está associada a um padrão de pacto. Então, o que significa dizer que a justiça é referida a algum pacto combinado entre duas pessoas? Então, se eu faço um pacto com Lucas, e Lucas rompe esse pacto porque ele ficou doente, porque ele ficou zangado, não importa o motivo, ele rompeu aquele acerto que fez comigo, não há justiça na vida de Lucas porque o acerto foi quebrado. Então, não é uma questão da pessoa ser justa no sentido de comportamento, mas primariamente por ser justo em relação a um pacto, a uma combinação entre Deus e o homem, no caso, a salvação. Existem quatro palavrinhas que tratam de justiça. Eu vou falar rapidamente, mas eu não vou ficar nelas, eu vou só passar. A primeira justiça, que é bíblica de Romanos 5, verso 1, diz assim, justificados, pois, por meio da fé, temos paz com Deus. Que justiça é essa? A justiça que é de Deus, mas é uma declaração de que você é livre. Essa justiça é chamada justiça forense. Você creu em Jesus, aí Deus diz assim, você é justo. Mas, comigo eu sou justo? É porque o juiz Deus assinou um decreto que você é justo. Não é que você está sentindo algo, é porque o decreto forense é suficiente para perdão dos seus pecados. Isso aconteceu com Lutero. Lutero estava com muito conflito com seus pecados, com sua maldade, e um dia ele, orando, e lendo Romanos, e ele salta aos olhos aquela passagem, ele começa a gritar, e ele diz, então, eu estou livre, eu estou livre, eu sou perdoado, perdoado. E ele, então, tem uma transformação, exatamente porque ele entende que Deus o declarou justo. Ele creu, no dia que ele creu, ele recebeu aquela declaração. Sem fé, não recebe. Mas essa é uma declaração. Existe a justiça, que eu vou explicar, a que Deus, como é que foi que Deus fez isso para perdoar você? A terceira, que é a justiça chamada imputada. Depois a justiça ética, que você precisa ser um justo, e depois a justiça relacional, que se associa entre nós. Por exemplo, quando uma pessoa, um exemplo simples. Bíblia diz, em 1 Pedro 3,8, Igualmente, vós, maridos, coabitai com as vossas esposas, com elas, com entendimento, dando honra a ela, como o vaso mais fraco. Aí diz assim, sendo elas corredeiras da graça da vida, aí no final fala assim, para que não sejam impedidas as vossas orações. Também tem em Mateus capítulo 5, quando você vai oferecer uma oferta, e lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta, reconcilia-te com teu irmão. Então, existe uma justiça, da qual você tem que perdoar, e ser perdoado, e se reconciliar com seu irmão. É uma questão de justiça. Quem não se reconcilia com seu irmão, não pode tomar ceia do Senhor. Essa justiça, a justiça relacional, você não a tem. Você tem a justiça pela fé, que diz, Deus, perdoei você. Você pode ser uma pessoa que tem uma justiça ética, eu vou explicar isso tudo. Mas você está de mal com o seu marido, com a sua esposa, você não pode tomar ceia, porque não há justiça suficiente que lhe respalde para tomar ceia, porque é uma justiça bíblica. Então, nós estamos falando de um evangelho, que não é uma questão de você crer que Jesus morreu na cruz. É uma questão de que o que Jesus fez na cruz, tem que ser aplicado para você diante de Deus, e para você viver isto diante dos homens. Então, vamos ver como é que isso se apresenta no Antigo Testamento, no Salmo 15. Vejamos o Salmo 15, eu vou num ritmo tranquilo aqui, para a gente poder terminar com a ceia do Senhor. O Salmo 15 diz assim, Senhor, quem poderá se hospedar na tua tenda? Quem poderá morar no teu santo monte? Aí você fala, eu, calma, deixa eu te explicar. Aquele cuja conduta é íntegra, que pratica o que é justo, e que de coração fala a verdade. Aquele cuja língua não profere difamação, que não faz mal ao seu próximo, nem lança calúnia contra o seu vizinho. Aquele que rejeita quem é reprovável, rejeita, viu? Mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que cumpre o que prometeu, mesmo sendo prejudicado. Irmãos, até aí, até aí, um bocado de gente não pode tomar ceia hoje. Talvez quase todos. O problema é sério. Mas a gente vai chegar. Não, continua. A gente vai ler. Mas no verso 5, continua e diz assim, que não empresta dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. E o verso 6 termina assim. Esse é o 5? Vai até o 6, né? Ah, tá. Pensei que era o 6. Anotei aqui que era o 6. Pois não. Aí você vê o alto nível de justiça que Deus requer de cada um de nós. Como é que você vai obter isso? Como é que você vai conseguir se comportar desse jeito? Exatamente o que você vai aprender, que não é esse o objetivo nosso. O objetivo nosso não é ser salvo porque se comporta bem. Na verdade, voltando agora, para Romanos 1, verso 19 e 20, a gente começa a ter um descritivo de como é que a humanidade lida com o problema do pecado. Então, vá acompanhando. Porque se você crer que Jesus morreu na cruz, isso não é suficiente para ser salvo. A salvação, ela inclui o entendimento do pecado, o entendimento do sacrifício, o entendimento da justiça e o entendimento de quê? Do perdão em que você recebe de Cristo Jesus e aí entra o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus é o fim de um processo. A gente geralmente vai direto para o sacrifício de Jesus. Olha o que diz a Bíblia, pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou. O que de Deus se pode conhecer aos homens é revelado. Verso 20, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, quais são? o seu eterno poder e sua natureza divina têm sido claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Aí você para, aí um pouquinho, a gente vai ler o resto, claro, mas aí você para e você tem uma descrição. O ser humano, todos os seres humanos têm uma percepção de Deus, no mínimo residual. Não é possível. Quem criou o céu? Vai chover ou vai fazer sol? Não existe uma ciência que preveja e acerte nem sequer se vai chover ou não vai chover. Não consegue prever a velocidade das nuvens, nada. Ele consegue ver a nuvem se movendo, mas não consegue dizer amanhã ela vai se mover em tal velocidade. Não consegue. E todo dia a nuvem está lá e todo dia ninguém consegue prever. Ou seja, a ciência, ela não é Deus, mas o nosso Deus é mostrado em toda a sua criação e as pessoas estão vendo o indígena, o arborígene, ele sabe que é Deus e dá um nome doido, adora o próprio sol, porque tem uma percepção da existência de Deus. Só que o que o homem faz? Duas coisas o homem faz. Jó 22, 17. A primeira atitude, essa primeira atitude de Jó 22, 17, é a atitude das pessoas que vendo a criação, ouvindo a pregação de Noé, eles falaram esta frase de Jó 22, 17. Esta foi a frase, vou colocar na tela. Jó 22, 17. Então, eles recebendo a instrução de Deus, Jó 22, 17. Diz assim, eles disseram a Deus, deixa-nos, o que é que o Todo-Poderoso poderá fazer conosco? Mas Jó 21, verso 14, 15, depois do dilúvio, Jó 21, verso 14, 15, eles dizem as outras coisas para Deus. Jó 21, verso 14, e verso 15. Contudo, dizem eles, deixa-nos, não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que lhe sirvamos e que vantagem temos em orar a Deus? Volta para Romanos 1. Ou seja, o ser humano, ele sabe de algum modo da existência de Deus, mas vai para o carnaval, soltar a franga e pecar. Um monte de desviado lá no carnaval. Um monte de desviado na micareta. Aí vai um grupo de gente lá evangelizar e encontra quem desviado lá. Aí entra no hospício, mais da metade daqueles, hoje não tem, os hospitais sanatórios, não tem mais isso, mas antigamente, você entra lá, quem trabalhou lá, minha tia trabalhou lá, muita gente trabalhou lá, aqui teve uma pessoa, foi Isis que me disse, parece que tem uma pessoa dela que trabalhou, a mãe, a mãe de Isis, mais da metade é crente, mais da metade é crente. Pessoas que dizem, ó, me deixe, eu quero fazer o que eu quero. Então não se trata de não saber da existência de Deus, se trata de como age. Romanos 1, continua, verso 21, e aí diz assim, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Continua o texto, pelo contrário, seus pensamentos tornaram-se fúteis, o coração insensato deles ficou em trevas, se obscureceu, aí o 22 diz, embora eles afirmem, embora eles afirmem, ser sábios, tornaram-se tolos. Aí continua o texto, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens da semelhança, feitas da semelhança do homem mortal, bem como de quadrúpedes, de aves, quadrúpedes e répsis. O que é isso? Depois dessas pessoas dizerem, ai Deus, eles então se tornam loucos e tolos e depois partem para a idolatria, que é isso que você viu, que você vê, por exemplo, em esquinas de Candomblé. Aí está lá aquela coisa, aquele trabalho lá, aí o sujeito acredita naquilo, é, pode acreditar, tem alguma coisa contra mim? Não, eu estou explicando a doutrina, e aquilo ali é uma degeneração da raça humana. Então, essa degeneração da raça humana, ela vale para todas as pessoas, e você precisa entender, em primeiro lugar, antes de falar de salvação, você precisa entender que esse processo é um processo consciente. Quantas vezes você já falou para pessoas da sua família, eles ouviram, eles ouvem na Universal, eles ouvem, não sei quem, de R.R. Soares, eles ouvem com a gente, falar mal da Universal, falar mal do R.R. Soares, eles falam, mas para falar, tivemos que ouvir. E para ouvir, está lá a palavra sendo falada, e o sujeito vai falando mal, e a palavra fala, e ele fica brigando com a televisão, mas está ouvindo. Aí você manda um texto, a palavra de Luciano Subirá, Sila Marafaia, seu que lá, seu que lá, eu não mando, mas você ouve, todo mundo ouve alguma parte da verdade, música cristã, entra na minha casa, entra na minha vida, os caras estão cantando isso do carnaval. E um dia eles não vão pagar por isso? Claro que vão pagar, porque eles estão cientes de que eles estão falando com um Deus, que o ouve e majuga. Então essa depravação, essa morte, é a primeira parte do Evangelho. Quem não compreender isso? Não compreender o Evangelho. Evangelho não é você, eu estou em crise, orei naquela igreja, aí o Senhor me restaurou minhas finanças, me tirou do hospital, pronto, eu sou crente. Isso não é Evangelho. Isso não é fé. Isso não é fé. O sujeito não sustenta isso, nem três, nem quatro, nem cinco anos, não sustenta. A fé precisa ser compreendida. Deus recréia justiça, Deus é santo. Deus olha para a terra, Ele fez o homem, o homem é dele. E por que esses homens foram embora? Foram porque quiseram. Foram porque desejaram, porque tem prazer, e disseram para Deus, sai! Jó 22, 17, Jó 21, 14. Não querem saber de Deus. Você tem que entender que seu tio, que você fala para Jesus, diz não, porque não quer. Mas ele é gente boa, não é gente boa, é ímpio rejeitando a Deus. Para de botar rótulo que Deus não bota. O rótulo de Deus, você fala de ímpio. Pessoa que bebe, mas é fiel. Mas por que bebe? Bebe, mas é fiel. Aí você fala, mas ele é fiel. Para de pintar como sepulcro caiado. Para de fazer pintura que não presta. Deus não vai concordar nem validar o que você está fazendo. A salvação começa com a perdição. A salvação começa com a perdição. Só que, capítulo 2, está falando uma coisa. Capítulo 2, Romanos 2. Romanos 2 vai falar uma coisa, eu vou só passar um versículo, Romanos 2, verso 1. E vira para o judeu e diz uma coisa, aí eu pulo logo para o 3. Romanos 2 vai dizer assim, portanto você que julga os outros, quem? O judeu. Pois condena você mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Essa daí, é para o judeu. Então o ímpio faz isso, eu não sou judeu, mas o judeu bate o peito e fala, ou então o crente fala assim, eita povo ímpio, não serve, porque o mesmo que julga, pratica coisas que a palavra de Deus condena. Então você está observando que antes de se falar em um Jesus, tem que se falar em uma perdição, porque senão não é salvação, é feraguai, é bagatela, é coisa da China, você comprando uma salvação que não vale o real. Mas o texto continua no capítulo 3, verso de número 18. Capítulo 3, verso de número, perdão, 20. Capítulo 20. Capítulo 3, verso 20. E aí diz a palavra de Deus, Romanos 3, 20. Eu já dou um salto, porque Romanos 3, ele vai falar que não tem ninguém, que todos pecaram. Você vai ver isso no verso 23. Ele fala assim no verso 20, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando na obediência da lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos claramente, plenamente conscientes do pecado. Vê só. Vê só. Você acaba de ler salmo de número 15, e você diz, rapaz, eu vou obedecer isso. Quem habitará no meu tabernáculo, quem morará no seu sobrinho? Aquele que é limpo de mão. Eu sou limpo de mão. Aquele que não jura inguinosamente. Eu não juro inguinosamente. Aquele que fala a verdade do fundo do seu coração. Eu sou sincero. Então, você começa a louvar a si próprio. Aí, a palavra de Deus vai dizer para uma pessoa que tenta ser justo. E eu conheço gente assim. Eu ia falar o nome de uma pessoa. O nome não. Eu ia citar uma pessoa, mas não devo fazer isso, né? Não devo citar nunca ninguém, mas me veio à mente aqui uma pessoa. Eu já falei tantas vezes de Jesus. Eu já chamei tantas vezes para cá. Ele não vem, sabe por quê? Porque é bom. Eu e o Elton sabemos quem é. Aí, entrou em depressão, foi procurar o Elton e o Elton tentando tirar da depressão. Mas não vem porque é bom. Ele não tem defeito. Ele é um bom marido, é um bom pai, tem dinheiro, tem tudo. Só que a Bíblia diz que ninguém é declarado justo diante dele pelas... Eu pratico. Não é. Verso 21. Mas agora, olha o que se manifestou, irmão. Agora se manifestou o quê? Fala para mim. De novo, fala para mim o que se manifestou. Ué, porque não se... Agora se manifestou um homem, Jesus. Não. Nós estamos falando de justificação, portanto, estamos falando de justiça. Nós estamos falando de um Deus que quer colocar as coisas no devido lugar. A manifesta-se, a justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunham a lei e os profetas. Verso 22. Diz assim, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem e não há distinção. Verso 23, todo mundo vai dizer, porque esse versículo é coincidíssimo, um, dois, três, já? Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Todos os pecados estão destituídos. Verso de número 24. De novo aparece a palavrinha. Olha o que diz. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Continua. Explicando o que é isso, verso 25 e 26 explica. Como é que isso aconteceu? Agora é a chave da salvação. Deus ofereceu a Jesus como sacrifício para expiação pelo seu sangue para ser recebido pela fé de forma a demonstrar sua de novo a palavra demonstrar sua justiça e isto porque na sua tolerância deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. 26 termina a explicação. Todavia no presente Deus demonstrou a sua a fim de ser e daqueles daquele que tem fé em Deus. Então você está vendo que a questão não é sua fé. A questão é a justiça. Ou seja, a questão é que Deus quer as coisas do jeito certo. Ele não quer sua fé, meu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Toma, Jesus, o meu coração. A Bíblia diz isso. Dá-me o teu coração. Em que condição? Não, em provérbios. Não diz. Paulo nunca falou dê o seu coração para Jesus. Nunca falou isso. O provérbio está dizendo. Se for como metáfora dá para entender. Mas não é isso que o Evangelho fala. Deus requer justiça. E o que ele fez? Nós vamos chamar uma pessoa aqui. Uma pessoa justa. Vou matar essa pessoa justa. Vou tomar o sangue dessa pessoa justa. Vou levar a minha presença o sangue dessa pessoa justa. e vou dizer para todos aqui tudo aquilo que você cometeu. Tudo aquilo que você cometeu. Eu resolvi com o sangue dessa pessoa justa. O cara fala tem nada a ver isso aí. Primeiro que eu sou contra sangue. Quando eu vejo sangue eu desmaio. Aí o outro diz assim negócio de sangue. Isso aqui é para ir quando o candomblé. O outro fala assim tem nada a ver. Eu sou pacifista. Eu sou, eu sou, como é? Eu sou vegano. Você pode argumentar porque não vai ser salvo. Jesus fez isso. Jesus pegou o sangue ofereceu a ele mesmo. Deus ofereceu Jesus para si. Exatamente. Ele matou Jesus pegou o sangue de Jesus e fez como mediação. E então disse você crê nisso? Então quem não crê no sangue de Jesus que comprou você não é salvo. O poder do sangue de Jesus se confessarmos os nossos pecados o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não é uma fé. É o sangue de Jesus que resolve. É morte. É preço de vida. Para quê? Para produzir um justo. Você está vendo na tela a fim de ser justo. Deus tem que punir o pecado. O que Deus fez? Deus escolheu um. Ah não, Deus passa a mão no pecado. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. O pecado você cometeu na semana passada e você confessou? Ele pegou esse pecado lá atrás. Dois mil anos antes e chegou assim mais uma chicotada. Pá! E Jesus pagou por aquele seu pecado da semana passada. Só que pagou antes porque ele já sabia que ia acontecer. Jesus pagou os pecados para Deus ser justo. Deus não faz concessão para ninguém. Para Niles, para ninguém. Então ele, só que Deus se antecipa. Por isso que tem que ser pela fé. Deus escolheu uma data no tempo apropriado Galatas 4.4 vindo a plenitude dos tempos na plenitude dos tempos ele escolheu aquela plenitude dos tempos levantou um cordeiro para ser justo para Deus poder ser justo e justificador matando aquele cordeiro. Então a situação é uma situação grave mas você não tem que ficar com medo. Você tem que crer nisto que Deus está fazendo por você. O problema em Romanos verso de número capítulo número 4 é que diz assim veja só capítulo 4 verso de número verso número 11 diz assim assim ele recebeu a circuncisão como sinal como selo da justiça que ele tinha pela fé quando ainda não fora circuncidado portanto ele é pai de todos os que creem sem ter sido circuncidados a fim de que a justiça for decreditada também a eles de novo justiça agora vem Abraão ele vai oferecer Isaac mas ele não tem o que fazer ele só tem fé o Senhor fala para ele que vai dar uma descendência ele crê o Senhor fala oferece o filho ele crê e ele faz no momento que Abraão está crendo ele não é da lei não é judeu não é nada ele tem o que para oferecer para Deus somente a fé e agora vem a palavra e Romanos capítulo 5 verso 1 Romanos 5 1 e aí você já sabe qual é o passagem de Romanos 5 1 Abraão ele apresentou a sua fé a Deus isso foi suficiente para ele ser tornado justo diante de Deus vamos todos ler Romanos 5 verso 1 1, 2, 3 já irmãos infelizmente eu não vou continuar porque preciso continuar mas não posso continuar porque a gente tem que parar no horário mas você observa que eu nem cheguei na cruz de Cristo e não fui prolixo não fui prolixo eu estou dizendo que uma vez que tem justiça eu vou para a cruz foi o que Deus fez Deus na cruz vai executar uma justiça para tornar você justo Deus vai executar o seu filho para fazer você filho dele Deus vai derramar sangue porque você precisa de sangue ele não derramou sangue porque ele precisa de sangue ele derramou sangue porque você precisa de sangue então percebe a quantidade de coisas que está envolvido na salvação não eu sou salvo pela fé não você é salvo pela graça a bíblia diz pela graça sois salvos por meio da fé a graça de Deus é Deus ter oferecido Jesus sem você ter nascido sem ser sabido Deus ofereceu Jesus para a salvação de todo aquele que crê a salvação está oferecida e ela é dada para qualquer pecador mas ela não é dada para quem crê é para quem crê que é pecador e que Deus é salvador para torná-lo justo porque Deus puniu o pecado porque é fácil dizer não eu creio que Jesus morreu na cruz mas não é para crê não se você não crê ele morreu também você você precisa entender que Jesus morreu na cruz por pecadores que serão feitos justos no momento em que creem então o seu pecado estava lá matando Jesus o meu pecado estava matando Jesus porque Deus queria fazer de mim e de você justos diante dele para depois vivermos de forma justa perante ele você entendeu a cruz de Cristo é claro que eu tinha que explicar várias coisas Romanos capítulo 5 explicar o que é Romanos 5 para você mas isso é suficiente quando os instrumentos estão tocando para você parar para pensar o quanto você pecou é exatamente isso o quanto você pecou ao longo da vida como foi que começou o seu casamento foi todo santinho e bonzinho pensa aí a maioria das pessoas casaram antes de se converter a maioria a maioria que estão aqui se casaram antes e você casou em santidade você era virgem quando casou você alguma vez murmurou contra o seu pai falou mal xingou seu pai você alguma vez vai pensando nessa quantidade de coisas que Jesus libertou você sabe o que Deus fez com tudo isso Deus disse não isso não vou esquecer eu vou aplicar em Jesus não posso esquecer Deus esquece de cobrar de você mas ele cobra de Jesus então Deus cobrou de Jesus pagou em Jesus para salvar você para trazer você como filho dele então eu quero que você curva a sua fronte agora e agradeça ao senhor mas não agradeça lembre-se do perdão dos seus pecados porque segundo a Pedro 1 verso 9 fala que havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados é possível esquecer sim é possível então você lembra de todas as coisas que você já falou eu fui lendo aquele texto do salmo 15 eu não poderia subir difamador quantas vezes eu difamei mesmo pastor eu sendo pastor difamei tanta gente pecador pecador eu preciso de perdão do senhor o preço o preço de você ser justo é a morte de um justo o preço de você ser perdoado é a morte de alguém que não fez isso que você fez o preço de você poder falar com Deus é alguém que vivia com Deus não poder falar com ele ele gritou e disse ele só gritou isso porque precisava nos ligar a Deus então ele foi desligado que era o seu estado era o meu estado pense nessas coisas e comece não é uma questão de sofrimento que Jesus sofreu muito ou sofreu pouco a questão é por que que ele fez isso ele quis você ele quis toda a humanidade e ele anunciou a você o evangelho creia creia de que Jesus morreu derramou sangue sem merecer porque Deus estava executando um plano de justiça para tornar você filho dele e só pode ser filho quem for perdoado Deus não tem satanás não é filho de Deus os demônios não são filhos de Deus porque não foram perdoados porque não foram restaurados os filhos de Deus são limpos os filhos de Deus são justos os filhos de Deus são perdoados os filhos de Deus não tem culpa não tem culpa no cartório porque alguém teve culpa no cartório quero que você agradeça Jesus agora eu quero pedir os cálices aqui que a gente vai nesse momento orar quero pedir chamar aqui o Elton para segurar aqui chamar Lucas para fazer essa oração pedir para Cláudio segurar aqui os cálices também você pode ah não está dormindo pode deixar pode deixar quem está aqui perto Lucas vai orar pelo pão e o Elton pelo cálice também Senhor Jesus que privilégio temos de ceiar nessa noite porque estamos na sua mesa na mesa que o Senhor preparou para nós para aqueles que creem no teu sacrifício para aquele Senhor que confiam e acreditam e tem fé Senhor na tua salvação Senhor obrigado por aquilo que estamos recebendo de ti e consagramos esses elementos a ti Senhor Senhor representa o teu corpo e teu sangue foram partidos e derramados Senhor em nosso favor por isso consagramos a ti Pai nesse momento em nome de Jesus em nome de Jesus meu Deus você vai receber um pãozinho e não vai partir você vai receber um pãozinho e você não vai partir ok então nós vamos entregar o pão e o cálice mas você não vai partir ok onde ouça a tua voz fala de tua justiça fala de que? pela minha vida a justiça Jesus e ché o teu sangue todos os batizados em águas podem tomar batizados em águas como adultos né? como criança fala de tua graça fala do amor do Pai que prepara para nós também para ele não posso chegar somente ver o sangue o sangue você tem que crer esse sangue esse sangue sangue de Jesus que nos lava dos pecados que nos traz restauração nada além do sangue nada além do sangue de Jesus que nos faz brancos como a neve aceitos como amigos de Deus nada além do sangue nada além do sangue de Jesus eu sou livre eu sou livre eu sou livre nada além do sangue nada além do sangue mais três líderes aqui para ajudar Jesus eu sou livre eu sou livre eu sou livre nada além do sangue nada além do sangue de Jesus eu vou ler seis versículos aqui enquanto os instrumentos estão tocando diz assim a palavra de Deus pois vocês são salvos pela graça por meio da fé isto não vem de vocês é dom de Deus mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês irmãos amados pelo Senhor porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e fé na verdade porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé a salvação das suas almas textos bíblicos que nos dizem que Deus é justo textos bíblicos que dizem que Deus não é simplesmente não mandou um docinho Jesus um docinho não, não, não Jesus o preço de salvação Jesus o preço de uma justiça Jesus o preço de alguém que vai andar do jeito que Deus quer em santidade em justiça em correção como Deus quer Deus não vai permitir que ninguém que foi aceito e tornado justo pise na graça de Deus Deus não vai permitir isso mas não vai mesmo é por isso que você vê tantos desviados porque o Senhor retira o seu espírito porque eles tornam a graça de Deus ultrajada a Bíblia diz isso em Hebreus 10 o que será daquele que ultrajara a graça de Deus e pisar o sangue da aliança está escrito lá Hebreus 10 35 não ele não vai permitir isso ele sabe resolver o problema a igreja não vai resolver o que vai resolver é Deus porque você é dele você foi comprado amém amém todos estão com o pão e o cálice o pão ali não chegou do lado de lá se acabou o pão acho que tem mais pão tem mais pão lá tem pão aí traz aqui do lado de cá tem pão do lado de cá aqui ó nessa ponta aqui Mateus Oliveira aleluia 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 levanta a mão aqui que está sem o pão porque aí Mateus ah essa ala todinha não tem problema nenhum se não tiver o bom para todo mundo não tá nós calculamos 180 pessoas se tiver 200 não tem problema nenhum não vai ter problema pode ficar tranquilo quanto a isso Fernanda está com o pão vem aqui Fernanda você vai fazer o seguinte ó você vai estar recebendo o pão agora tá então eu já vou dando a instrução a Bíblia diz que Jesus na noite quem foi traído tomou o pão e tendo grado graças o partiu a gente queria o pão inteiro para você partir ele diz assim isso é meu corpo que é partido por vós fazer isso em memória de mim partido quando a gente falar você vai partir o pão mas você não vai comer todo você não precisa comer todo por isso que se faltar o pão a gente vai pegar de algumas pessoas por exemplo Fernanda já veio pra aqui eu tô sem o pão mas ela vai partir o pão eu vou comer do que Fernanda partir aqui comigo aí Lucas pode fazer com o cimeo também né o pão ele pode emprestar o pão dele tá sem pão mesmo você que tem marido e mulher você pode oferecer o pão pra outra pessoa que não tiver tá bom que não tiver e você que não é batizado eu vou explicar a você porque que você não vai tomar ceia não tem nada a ver comigo tá não tem nada a ver comigo entenda isso Jesus chamou você pra ser discípulo de Jesus ele chamou lá lá no início ele falou assim quem crê e foi batizado será salvo primeira coisa que ele falou foi isso agora se a pessoa não não deu o primeiro passo como é que vai ser salvo se tem mais mil e oitocentos passos pela frente trocentos tem que dar o primeiro o primeiro é senhor o que é ser batizado aí o senhor vai lhe dizer você tem que mergulhar em Cristo você tem que entrar em Cristo e entra pela água não é ser membro da igreja é entrar em Cristo Danilo ali ah tem mais pão tem mais pão todo mundo tá com pão né ah então me dá um também se sobrou eu quero aqui os amados aqui Fabrício também tá sem pão Lucas também tá sem todo mundo aí que tá com pão maravilha ali Josué Josué Juízes Ruth ali tá sem pão foi o livro da Bíblia foi mal aí eu quero também muito obrigado aleluia aleluia só falta agora Fabrício por que que a gente tem que esperar irmão porque tá na Bíblia é só ler a Bíblia no final do capítulo 11 fala assim esperai uns pelos outros se Jesus tivesse falado já tinha comida mas ele falou pra esperar a gente espera né a gente vai fazer o seguinte eu vou tirar o microfone aqui porque a gente vai partir o pão eu vou partir o pão eu vou falar um texto bíblico a gente vai partir o pão e essa parte que eu parti eu vou dar pra Fernanda a parte que você vai partir você vai dar pra seu irmão ele é parte de você uma das partes bíblicas diz que o pão porventura não é a comunhão do corpo a Bíblia diz isso em 1 Coríntios 10 verso 16 por isso é que a gente não pode brigar irmãos porque nós somos um só pão a gente precisa manter a unidade a gente não pode partir quando a gente parte a gente parte pra dizer não ele foi partido uma única vez pra ele nunca mais ser partido amém diz a Bíblia diz a Bíblia porque eu recebi do Senhor que eu também vos ensinei que o Senhor na noite em que foi traído fique atento tomou o pão e tendo dado graça Azul partiu e disse tomar e comer isso é meu corpo que é a partir do voz parta o pão e dê pra pessoa que está do seu lado a gente vai comer todo o pão Jesus Aleluia Sim irmão A gente está na mesa do Senhor agora A mesa do Senhor Tem comunhão A mesa do Senhor tem justiça Não, não, não Nós não somos mendigos Deus me salvou Depois de ter feito justiça Então eu estou livre Mesmo do pecado Não, não, eu não estou livre Porque eu criei Não, eu estou livre porque ele fez justiça E eu não devo nada Porque ele fez justiça Ele fez justiça E este justo Se chama Jesus Ele tomou o cálice nas suas mãos Depois de haver seado Tomou o cálice Dizendo este cálice É a nova aliança No meu sangue Fazer isso Todas as vezes que eu beber Façam isto Em memória de mim Então antes de você beber Fale alguma coisa para Jesus E beba este cálice Te amo Fale alguma coisa e beba este cálice Vamos cantar Eu sou livre Livre da coordenação Aleluia Eu sou livre Eu sou livre Livre, 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 livre do passado Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Deixa eu dizer Deixa eu dizer uma última coisa Enquanto a gente vai recolher Agora Deixa eu dizer uma coisa Da ceia do Senhor Tem muito crente de consciência fraca Ele fala assim Rapaz Será que eu estou em pecado Será que eu estou em pecado Toda vez que você disser Será que está em pecado Não está O Espírito Santo Não é incompetente Se Ele quiser dizer para você Que você está em pecado Pode ter certeza Meu irmão Que Ele é Deus Ele faz assim Tu está em pecado Você vê na hora Tu pede a comunhão com Deus Essa fraqueza da consciência É falta de fé Do que Jesus fez Na cruz do Calvário Jesus e Deus Pagaram o preço Foi pouco alto Foi muito alto Para o sujeito se livrar De um adultério Para o sujeito se livrar De uma condenação na cadeia Ele sai de lá A justiça liberou Mas como é que ele se livra disso? Ele tem que ter fé Naquele Deus Que diz Está quitado meu filho Deus grita para ele Que está quitado Mas ele não consegue Ele acha que não está quitado Só que quem determina O preço é Deus Porque é Ele que também Paga o preço O preço é alto Mas é Deus que paga O preço alto Por isso você Não deve E não deve Não é porque não sente Não deve É porque Deus Pagou o preço Que você precisava